Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem? Eu sou Igor Silva, mais um dia, mais uma tiragem para vocês, tá bom? Gratidão a todo mundo que faz desse canal esse grande sucesso. O nosso tema hoje é, ele ou ela vai te mandar mensagem nos próximos sete dias? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai te mandar mensagem nos próximos sete dias, ok pessoal? Traz energia dessa pessoa pra cá, mentaliza essa pessoa. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais um dia. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem nos próximos sete dias, tá bom? Lembrando que a opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, tá bom? Opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram relacionamento. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tudo bem pessoal? Vamos lá pra quem escolheu a opção número 1, da nossa querida Mãe Insã. Se essa pessoa vai te mandar mensagem nos próximos sete dias. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vem pro canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso. Muita gente compartilhando os vídeos, muita gente participando do canal. Gratidão a todos vocês. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem nos próximos sete dias. Pra quem escolheu a opção número 1 e já teve relacionamento com essa pessoa. Opção número 1, Mãe Insã. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem nos próximos sete dias. Canal Enigma do Oriente. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, hein pessoal? À medida que o canal cresce, quem ganha são vocês. Sempre mais conteúdos. Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Então o pessoal que escolheu aqui a opção número 1, da nossa querida Mãe Insã. Se essa pessoa vai te mandar mensagem nos próximos sete dias. Pessoal, aqui sim, essa pessoa vai te mandar mensagem, sim. Essa pessoa tem sentimentos por você. Essa pessoa, eu vejo ela aqui querendo ter alegreza ao seu lado, tá? Essa pessoa tem uma vontade de ter um reencontro com você. Por isso sim, essa pessoa vai te mandar mensagem nos próximos sete dias, ok? É uma pessoa que ainda tem amor por você. Você ainda tem um lugarzinho no coração dela. Essa pessoa lembra de você com amor, com felicidade. Essa pessoa aqui é uma pessoa que quando ela percebe, ela já está pensando em você. E isso é uma coisa que aumenta, tem acontecido com frequência. É uma coisa que vem aumentando ao longo do tempo, tá? Essa pessoa aqui, ela já teve sim uma família com você, ou já teve um relacionamento mais sério, tá? E ela nutre essa esperança ainda de ter uma nova chance no amor, uma nova chance com você. Essa pessoa tem a pretensão de ter uma reconciliação com você. Essa pessoa hoje, ela está mais estabilizada emocionalmente e também financeiramente. Ela se encontra melhor, com mais estabilidade. É uma pessoa que está com um ponto de vista diferente, está com mais clareza. E você traz alegrias para essa pessoa. E ela vai sim passar por cima do orgulho dela para poder entrar em contato com você. Porque hoje, essa pessoa está realmente vendo as coisas de uma maneira diferente, está com mais clareza, está com mais honestidade. E essa pessoa entende também que o movimento natural das coisas é essa reconciliação acontecer. Porque essa pessoa, ela acredita que ela vai ter sucesso, vai ter vitórias, para conseguir essa reconciliação com você. E ela sabe e acredita na oportunidade de ter notícias favoráveis vindo de você. A pessoa, ela entende que você também ainda ama, tá? Ou ainda tem algum tipo de sentimento por ela. Por isso, ela acredita que está no caminho certo para ter essa realização do que ela deseja com você. De ter uma reconstrução na história de vocês. Uma realização pessoal. No caso, se essa pessoa voltasse para a sua vida, ou voltar para a sua vida, se assim você permitir, eu vejo que vai ser uma grande conquista para essa pessoa. Porque é uma coisa que ela quer muito. E ela pensa demais nisso. Claro que não é para todo mundo essa tiragem, porque é impossível combinar para todo mundo. Porém, para muitos de vocês, essa pessoa acredita ainda que você tem sentimentos por ela. E acredita na possibilidade, sim, de ter uma relação com você e não vai desistir. Muitos de vocês vão ser surpreendidos com algum tipo de mensagem dessa pessoa mesmo em até sete dias. E isso vai fazer você, sim, acreditar no seu potencial. Onde eu vejo você conseguindo se superar mágoas e se entregando para esse relacionamento de uma forma benéfica. Vai ser uma coisa que você vai perceber nas ações dessa pessoa que existe amor. E esse amor vai sim trazer para você uma grande felicidade. Até porque, querendo ou não, você espera isso há muito tempo. E o universo, a espiritualidade está dizendo que está trazendo para você o que é seu por merecimento. Então, nessa situação, haverá uma evolução, sim, onde vocês vão se envolver e esse amor de vocês realmente vai ser reconstruído. Haverá crescimento na sua vida amorosa com a pessoa que você trouxe para a mesa de jogo. Essa pessoa gosta de você ainda e vai lutar por você, sim. Não é ilusão da sua parte. Para quem sabe que essa pessoa está com alguém, eu vejo uma separação na vida dessa pessoa. E sim, ela reconstruindo essa vida com você ainda. Ela participando da sua vida. E com isso, você tendo realmente a recompensa que você tanto queria, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Se por aventura você achou que não combinou com a sua realidade, assista ao outro montinho. Ou participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 21-98-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero mandar o pessoal de Portugal, o pessoal de Natal, o pessoal de Portugal, o pessoal do Paraguai, Uruguai, Venezuela, o pessoal de onde? Suécia, Suíça também, Japão, Estocombo, Austrália, Canadá, o pessoal de onde? México participando do canal, e todo mundo do meu grande Brasil maravilhoso. Deixe o seu nome na corrente de oração para que a mãe Ansan abençoe a sua vida, abra os seus caminhos, traga tudo o que é seu por merecimento, que a Ansan possa abençoar os seus projetos, possa concretizar os seus sonhos e que possa, sim, abrir os seus caminhos para tudo aquilo que você quer, que você consiga, sim, todos os seus objetivos. Eu acredito. Você acredita? Se você acredita, então parabéns, porque o que você crê acontece. Pode acreditar nisso. Opção 2, Bioshoce, pessoal. Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem em até sete dias, tá? Número 1 vai mandar. Vamos ver o número 2. Para você também que já teve relacionamento com essa pessoa aqui, traz a energia dessa pessoa e vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem em até sete dias. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. E é um prazer que vocês estejam aqui novamente, pessoal. É sempre bom ter vocês aqui. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Se você chegou até aqui, não é por acaso, tá? O universo com certeza tem algo para você. Vamos ver a opção 2 do Pai Oxóssi. Se essa pessoa vai te mandar mensagem em até sete dias. Se essa pessoa vai te mandar mensagem em até sete dias. Se essa pessoa vai te mandar mensagem em até sete dias. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com a pessoa, tá? Para você que escolheu a opção 2 do Pai Oxóssi, se essa pessoa vai te mandar mensagem em até sete dias. Pessoal, aqui eu posso te dizer que sim. Por quê? Porque essa pessoa ainda tem uma paixão por você. Essa pessoa ainda tem uma conexão. Essa pessoa ainda tem desejo por você. Por mais que essa pessoa possa estar ocupada no momento, tá? Com as coisas dela. Ela sim vai te mandar mensagem, vai te fazer um convite, porque tem a pretensão sim de ter você no caminho dela. É uma pessoa que ela parou, pensou com calma, com clareza, entendeu? Essa pessoa aqui, ela estava com dúvida, mas agora a dúvida está caindo para o terra, porque ela quer sim se arriscar a voltar para os seus caminhos. Depois de muito tempo aqui, quem escolheu essa opção aqui, vocês estão um tempo já afastados, tá? E essa pessoa hoje vê essa situação de vocês como uma situação onde pode ter sim uma resolução dos fatos para que vocês possam sim ter novas oportunidades entre vocês, tá? Essa pessoa aqui acredita que pode sim se reaproximar de você, porque existem sentimentos e essa pessoa acredita que o sentimento que existe pode sim ser um sentimento grande o suficiente para permitir que vocês possam ter uma aproximação. Por quê? Porque há apego nessa situação de vocês. Por isso essa pessoa já pensa em se comunicar, pensa sim em te mandar mensagem, porque essa pessoa se encontra realmente vendo as coisas de uma forma diferente e não consegue te esquecer de jeito nenhum. Essa pessoa aqui, ela vai sim, haverá um reviravolta nessa situação de vocês. Para quem está sem comunicação, sem se falar, não tem notícias, haverá um reviravolta onde essa pessoa vai sim te procurar e trazendo uma estabilidade, ofertando uma estabilidade para você. Ela já tem esse planejamento na mente dela, mas não é um planejamento por impulso. Ela pensou sim com detalhes e achou e acredita que essa é a melhor opção a ser feita, tá? Por isso eu vejo ela realmente realizando esse objetivo de se comunicar com você. Essa pessoa vai sim te mandar mensagens, porque ainda tem desejo por você. É uma pessoa que quando pensa em você, isso dá coragem para ela lutar pelo que ela está sentindo, que é a vontade de ter algo com você, te fazer um convite para sair ou algo a mais, tá? Mas não é nada por impulso, ela sabe o que ela está fazendo. Ela está fazendo porque ela nutre ainda o sentimento por você. e vejo sim ela se arriscando a trazer uma mudança para essa situação e terminando com esse afastamento, com esse bloqueio de uma vez por todas. E com isso ela trazendo a oportunidade de vocês terem uma nova chance, tá? Para uma reconciliação. Não quer dizer que seja uma reconciliação para ter um relacionamento. Uma reconciliação pelo menos para vocês voltarem a se falar, tá? Para que aí sim ela possa dar os outros passos. Porque aqui é uma situação que envolve etapas. É uma coisa de cada vez, entendeu? Vejo sim que essa pessoa irá te mandar mensagem em até sete dias. Volte aqui no vídeo e deixe o seu relato depois que essa pessoa te mandar a mensagem. Para você que não acredita numa pessoa descrente, olhe nos comentários quantas coisas eu falo e quantas coisas acontecem na vida das pessoas que estão implantando uma energia diferente na mente. Uma energia onde as pessoas passam sim a acreditar no seu potencial e passam sim a ser positivas ou positivos. Esse é o segredo da vida. Quanto mais positividade você colocar, você vai ficar mais atrativo ou mais atrativo para as coisas benéficas da vida. Essa foi a opção 2 do Pai Oxóssi. Salve Pai Oxóssi. Deixe nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. Coloque as suas afirmações para que o Pai Oxóssi traga para você tudo o que é seu por merecimento. Que o Pai Oxóssi ilumine e abençoe a vida de todos que aqui estão. Eu acredito muito em dias melhores sempre. Salve Pai Oxóssi. Lembrando a vocês, quero uma consulta com a sua energia, o WhatsApp é simples, pessoal. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Incrível que eu falo telefone sempre no intervalo de cada tiragem. Vocês acreditam que tem gente que coloca nos comentários, como eu faço para fazer contato? Não consigo. Está escrito na descrição, está na tela do vídeo. Ah, eu fico imaginando, como é que essa pessoa assiste o vídeo? Será que ela não olha para a tela, gente? Chega a ser engraçado, né? Vai fazer o quê? Vamos lá, pessoal. Opção 3, Pai Ogun, pessoal. Salve Pai Ogun. Vamos ver com o Pai Ogun, para quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa vai mandar mensagem até sete dias. Isso é para você que está conhecendo alguém, ou você que conhece alguém, estar afim dessa pessoa, e quer saber se essa situação de vocês vai andar, se vai dar uma mudada, se vai ficar bom, né? Mentaliza aí, por favor. Para você que nunca teve nada com essa pessoa. canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem desse canal esse sucesso total. Nosso canal não para de crescer, isso é muito gratificante. Vamos lá para a opção 3, do Pai Ogun. Mentaliza a pessoa, você do número 3, e vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagem até sete dias. É essa pessoa que você nunca teve nada. Essa pessoa que você está conhecendo. Fala pessoal do número 3, da opção do Pai Ogun. Para você que está paquerando essa pessoa, para você que quer saber se ela vai fazer contato, vamos lá. Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que sim, ela já tem um planejamento de fazer contato com você, ela quer. Essa pessoa aqui, ela está equilibrando as coisas para poder ter uma vitória parcial com você. Ela vai fazer esse contato sim. Eu vejo ela se comunicando, colocando realmente as coisas para acontecer. Colocando as situações as claras, tá? Só que essa pessoa aqui, preste atenção, é uma pessoa que ela tem que fazer algum tipo de escolha para poder ficar com você, para poder se reaproximar de você. E veja aqui que essa escolha ela vai fazer. Por isso que ela está planejando as coisas, para fazer tudo com sabedoria. Uma pessoa que sim, vai te mandar mensagem, ela vai se reaproximar novamente de você. Ela quer ter essa evolução dessa situação. Por quê? Você representa para ela uma mudança positiva. Você representa para ela uma conquista, uma grande mudança, tá? Então eu vejo aqui, essa pessoa seguindo a vida dela de antes, deixando o passado dela para trás, para poder renovar as coisas. E você está aqui no caminho dela, como uma renovação. Só que essa pessoa aqui, é uma pessoa que já passou por muitos traumas, já foi traída ou traído. Adapte a sua situação. Por isso que essa pessoa age com sabedoria, por isso que essa pessoa age bem devagar. Por quê? Ela não faz nada por impulso. É uma pessoa que é racional, ela pensa bem antes de agir. Por quê? Ela não quer mais cair numa armadilha, numa cilada, entendeu? Mas sim, você encanta essa pessoa, essa pessoa se sente feliz ao seu lado, já tem apego a você, sente saudade de você. Por isso que sim, veja aqui que ela vai vir até você, vai mandar mensagem, vai ofertar o amor dela, vai se comunicar com você, porque já tem sentimentos por você. E é um sentimento que ele vem se evoluindo, tá? Essa pessoa ama o seu poder de sedução, essa pessoa é uma pessoa apaixonada por você já. Não fala, mas é apaixonada. É uma pessoa que quando pensa em você, ela se sente maravilhada ou maravilhado. E logo essa pessoa vai se declarar pra você, logo ela vai se abrir mais pra você, mas repetindo, ela age com cuidado, com cautela. É uma pessoa que sabe que ela vai ter que fazer uma escolha. A escolha não quer dizer necessariamente que seja entre você e outra pessoa. Pode ser entre você e uma viagem, entre você e uma mudança, que ela... Adapte sua situação. Ela vai ter que fazer uma escolha, e ela sabe disso. Mas a tendência que aparece aqui é essa pessoa fazendo uma escolha por você que está vendo esse vídeo. Então, os seus caminhos aqui estão muito, muito... muito benéficos, estão muito... muito legal pra você, porque eu vejo essa pessoa aqui demonstrando o sentimento dela. Mesmo ela sendo uma pessoa que parece que não está te dando bola, ela está te dando bola sim, tá? Está te dando até a bola toda, porque essa pessoa está encantada com você. E logo ela vai se declarar, mas lembrando, ela vai agir devagar. Não espere essa pessoa correr pra nada, que ela não corre. É uma pessoa um pouco insegura, sabe que vai ter que fazer a escolha, mas sim, vai te mandar a mensagem, porque já há sentimento nessa situação, e logo você vai ter novidade vindo dessa pessoa. Mas lembrando, se por acaso não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho, tá? ou participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Esse é o canal Enigma do Oriente, essa foi a opção 3 do Pai Ogum. Vamos agora pra opção número 4, da Mãe Amanjá. Que a Mãe Amanjá abençoe a vida de cada um de vocês, ilumine seus caminhos, traga tudo que for de melhor pra vocês, hoje, amanhã e sempre, pessoal. Vamos lá? Pra quem escolheu a opção número 4, da Mãe Amanjá, e nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza aí, por favor, a opção número 4, da Mãe Amanjá. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Adoiar a Mãe Amanjá. Opção número 4, se essa pessoa vai te mandar mensagens em até sete dias, traz energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Vamos ver. Será que ela vai te mandar mensagem em até sete dias? Você tá curioso, não está? Fala a verdade. Vamos lá, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver agora se ela vai mandar mensagens em até sete dias pra você. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu aqui a opção número 4, da Mãe Amanjá, se essa pessoa vai te mandar mensagens em até sete dias, sete de copas. Sete de copas fala que essa pessoa pode ser casada, tá? Ou essa pessoa, ela pode ter muitas opções. Mas isso não importa, gente. Essa pessoa pode ter várias opções, mas ela quer você. Essa pessoa aqui sabe que vai ter que fazer uma escolha e vejo ela escolhendo você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que a vida dela não está legal, eu vejo que essa pessoa aqui está sofrendo da forma que ela está, por isso ela vai fazer uma escolha, por isso ela fica pensando sim em você. Essa pessoa já tem o apego a você, adapte a sua situação. Pra quem sabe que essa pessoa se separou de alguém, ela tem você com um ponto de apoio e já tem sentimento por você. Pra quem sabe que essa pessoa é solteira, ela pode ter outras opções, mas eu vejo sim ela querendo você, porque já tem apego, não te esquece, lembra sempre de você, quer um relacionamento sério com você porque ela acredita que a espiritualidade trouxe você pra ela também e você tem as qualidades que ela sempre quis se a pessoa já tem sentimentos por você. Vejo aqui essa pessoa criando possibilidade pra vocês terem sim um relacionamento, eu vejo ela se permitindo mudar e com isso vejo vocês conseguindo sim ficar juntos, porque de novo sai aqui que vocês vão ter estabilidade, vão ser felizes e você vai celebrar sua vida amorosa ao lado dessa pessoa que você pensou. Olha que gostoso. Essa amizade será recompensada com muito amor, com estabilidade. Haverá uma harmonia entre vocês. Essa pessoa vai te mandar mensagem sim, já está encantada, você faz falta na vida dessa pessoa, ela tem bastante sentimentos, mas não fala pra você, pensa demais em você, você faz parte do dia a dia dessa pessoa. Então, não tenha um pingo de dúvida, essa pessoa já tem você nos planos dela e vejo aqui você, essa pessoa, numa fase de comemoração, numa fase de concretizações, aonde você encontrou sim a pessoa que tem a capacidade de te fazer a mulher mais feliz do mundo ou o homem mais feliz do mundo. Adapte a sua situação. Entenda uma coisa que a mãe já manda dizer pra você aqui. Se arrependa do que você fizer, não do que você não tenha feito. Muita gente perde a oportunidade por não fazerem e depois ficar chorando pelo leite derramado. A questão é, é melhor você arriscar do que não arriscar. E aqui, tem tudo para que você possa se encolher o melhor do amor ao lado dessa pessoa, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e vem. Vem fazer parte do canal Enigma do Oriente. Coloque o seu nome na corrente de oração para que a mãe e a manjar abençoe os seus caminhos. Coloque o nome das pessoas que você gosta, das pessoas que você tem carinho e coloque os seus pedidos. Um beijo no coração de cada um que está vendo esse vídeo. Que tudo que é seu por direito venha, venha na sua mão. Gratidão a todos. Um beijo. Enigma do Oriente.